Pessoal, começando aí as promoções de hoje, isso aqui é Bulbophyllum miniatum, Bulbophyllum muito legal, uma planta de cultivo bem fácil, bem tranquilo mesmo, não tem segredo para cultivar. E o que é mais legal, Bulbophyllum miniatum, gente, é uma planta que não tem aquele cheiro ruim que normalmente os Bulbophyllum tem. Plantinha de floração bem bonitinha, vou deixar aí na tela para vocês verem a floração dessa planta. É uma planta de cultivo fácil, ela gosta de um cultivo mais sombreado e gosta também de um substrato mais úmido, está vendo? Está plantadinha aí, num substrato mais úmido, está super baratinho, eu vou deixar para vocês aí a foto da floração na tela e o valor. Aproveita gente, uma das promoções melhores do dia.